Filmando. Take 1. Vamos filmar. O que a gente vai falar? Primeiro, curte o canal, gente. Inscreva-se e compartilhe. Compartilhe, é. Os amigos, a família, todo mundo. É essencial. Um fogadinho na boa, hein? Desceu. Sim, isso aqui faz parte da cidade de SIG. Sim, isso aqui faz parte da cidade. Sim, isso aqui faz parte da cidade. É conversar com uma pessoa que não tá te olhando. Então, tipo, tu tem que meio que imaginar quem que tá vendo pra saber como que vai falar isso, né? Tipo, é muito... A mesma coisa quando a gente começou a filmar, assim, eu olhar pra câmera e conversar com a câmera, pra mim foi muito difícil. Perder toda a vergonha, timidez. E aí, quando fala, tá filmando, de repente dá o branco na minha cabeça e eu fico... É, então, é uma técnica que eu acho que com muita prática pra conseguir chegar nisso, né? Eu vejo a galera, tipo, muita gente que tem muita facilidade de fazer um... Primeiro que fazer, tipo, um vídeo tipo de vlog não é uma coisa que eu imaginava, né? Mas aí tu vê que hoje o conteúdo que se pede na internet, né? No YouTube é um conteúdo vlog, né? É um conteúdo onde tu tem que mostrar as coisas e... Até porque também a gente tá começando agora, então, é o que... É o nosso nível, assim, a gente não pode fazer uma mega produção de Hollywood. É, se a gente for voltar, assim, no tempo, voltar algumas semanas atrás, alguns meses atrás, quando a gente começou com o projeto, quando a gente veio com a ideia do projeto, né? Eu vinha da fotografia, eu tava tirando algumas fotos, tava fazendo alguns trabalhos aqui e ali, mas nunca consegui fazer com que fosse a minha carreira realmente, né? Mas quando a gente começou a conversar, de fazer vídeo, pô, quem sabe a gente não faz uns vídeos, eu tô afim de aprender a editar, né? Tu falou pra mim. E eu também sempre pensei que eu não queria fazer vídeo pra vender, assim, uma maneira mais comercial. Eu quero fazer o que eu gosto, sabe? Tipo, eu quero ser livre pra criar. E o YouTube, a internet, ela te dá essa liberdade, né? Ah, é. De tu criar. Até que eu perguntei pra você, falou assim, mas você quer fazer vídeo pra quê? Pra vender, apresentar pra alguma empresa e tal? Não, eu quero fazer vídeo porque eu quero ser livre. É, então. Eu quero fazer o que eu tô sentindo, ser o dono da própria criação, né? Exatamente. E eu acho que desde então a gente vem aprendendo bastante, né? Acho que a primeira reunião que a gente teve, né? Tá, o que nós vamos produzir, né? O que a gente vai fazer? Foi o primeiro vídeo do Vitor, do fotógrafo. A gente tava indo, mas daí veio o lockdown e aí meio que deu uma atrasada em todas as produções. E o interessante desse vídeo do Vitor foi como, assim, o processo dele, várias mudanças que ocorreram nele. Eu acho que eu tenho umas 10 revisões lá no meu computador, porque foi o primeiro vídeo. A gente começou numa metodologia. Aí depois a gente viu que outra metodologia tava dando mais certo, a questão do vlog sem entrevista, né? Aí você chegou pra mim e falou, Sara, eu tenho que te pedir uma coisa, você vai me matar. Vamos refazer o vídeo do Vitor. Aquilo pra mim é do, assim, eu fiquei desesperada, eu não aguento mais ver todas essas cenas. Eu sabia que tu ia me odiar, porque às vezes você lembra que eu falei, Sara, não me odeia, primeiro de tudo, mas eu acho que o vídeo do Vitor a gente tem que mudar tudo. Porque foi o primeiro vídeo que a gente fez, né? Foi, então, assim, foi uma coisa totalmente sem experiência. Até hoje eu acho que a gente ainda tá buscando essa experiência, mas aquele foi realmente o primeiro. E aí tem que dirigir, tem que produzir, depois a edição, então... E a gente chegou sem roteiro nenhum, né? Sem nada escrito. E eu acho que isso que eu vejo que a gente tem tornado uma identidade nossa é esse roteiro improvisado. Eu gosto de improvisar, sabe? Eu gosto de chegar num lugar e ver o que tem. E a partir dali começar a criar as coisas na minha cabeça. Claro, quando a gente planeja fazer algum vídeo, eu já começo a ver algumas coisas mais macro, né? Mas aquele detalhe que só a experiência de estar num lugar vai te proporcionar. Acho que isso é o que me motiva, sabe? Isso é o que me inspira. Eu também gosto disso. Acho assim, acho que a gente tá num caminho certo. A gente sempre foca num norte. Esse é o nosso norte. A ideia é fazer uma trilha hoje e deixar o papo rolar e ver o que dá. E aí, no meio de tudo, vão acontecendo. E eu acho que fica muito espontâneo, né? Pelo menos eu também me sinto mais confortável do que fazer um vídeo que eu tenho que aprender, falar sobre história. Apresentar o lugar. Esse do Kill Station que tá pra sair vai ser um grande desafio pra gente, porque é uma coisa mais informativa, né? Não é só a gente descobrindo o lugar. A gente tem que colocar dados lá, informações. É, mas eu acho que essas experimentações também são muito boas, né? De tu, uma hora tu pega e faz um vídeo mostrando a conexão de uma pessoa com o Yoga, que é um exercício que a gente te aprecia muito, né? Que te traz uma conexão com o teu interior muito grande. E isso que a gente quer passar pras pessoas, né? Essa conexão de nós com nós mesmos e de nós com a natureza. E aí, por outro lado, também me fascina trazer a história dos lugares, né? Porque a história dos lugares é uma conexão de nós com o nosso passado, né? Com esse lugar que a gente tá aqui. A humanidade, né? É. O ser humano. Então, viver cada lugar é olhar pra aquele lugar e saber como que aquele lugar tá lá, né? Você vai pela água? Vou, que nem Jesus caminhando pela água. Cara, eu tenho que fazer um lugar, eu tenho que fazer uma espontânea. O que que é a história disso, né? Então, eu acho que esse vídeo do Q Station, que vai sair logo, na real já vai ter saído, né? O vídeo do Q Station já vai ter saído. Essa semana. Já vai ter saído, olha lá. Mas é um estilo de vídeo que me fascina também, né? Trazer informações e histórias sobre os lugares. É, eu também. Porque qual que é o teu objetivo, o Corre Comum? Qual que é o teu sonho, o Corre Comum? Então, meu sonho... Um dia eu tava pensando, né? Que eu até comecei a arrepiar quando eu comecei a pensar, porque quando eu vim pra Austrália, meu foco, meu objetivo principal, era ter novas experiências e conhecer pessoas novas, culturas novas. Ai, chegamos na ala amarela. Serinha tá impressionada com o nascer das flores. Escuta o barulho. Escuta o barulho. Olha isso aqui. O que eu busquei, o que eu busco pra minha vida é a experiência de vida. Não é tipo, ah, eu quero ter um emprego, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar isso. Eu não. Às vezes as pessoas até ficam um pouco assustadas comigo, porque eu não sou aquela pessoa que tem planos, né? Planejamento. Mas quando eu tenho planejamento, parece que eu me imobilizo, assim. Eu não consigo fazer nada. E quando eu paro de pensar no meu plano, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, que eu paro de ter essa pressão sobre mim do que eu tenho que fazer, as coisas começam a fluir, igual, por exemplo, a Incomum. A Incomum, a gente foi naquela caminhada debaixo da chuva, eu e Ilana. A gente encontrou você e Camila bem na hora que o sol apareceu, que foi, tipo, aquele momento, daquele dia que o sol deu uma aparecida, vocês saíram do carro e o papo entre nós começou sobre essa questão de filmagem e dali nasceu o Incomum. Dali nasceu, eu lembro bem desse dia, né? É, eu acho que é Incomum, até o nome, né, Incomum, veio, né? Tá, primeiro a gente precisa ter um nome, né? E aí a gente veio com todo aquele processo de brainstorming, o que a gente quer passar, né, com esses vídeos, né? E aí a gente, desde o início, queria passar esse estilo de vida das pessoas que não seguem o comum, né? Que não seguem aquela coisa de fazer uma faculdade e de ter um emprego fixo ali, sabe? Que tu vai trabalhar todo dia, segunda a sexta, das oito às cinco. Então a gente sempre quis trazer essa vida que é considerada um pouco mais diferente do normal. E aí o Incomum, acho que veio, né? Tu falou Incomum, quando tu falou Incomum, eu falei, cara, é Incomum. E põe um dois M's aí pra ficar mais Incomum ainda. Foi isso mesmo. E o bacana também do nosso logo, né, do nosso nome, é que é realmente isso. Incomum é a palavra, mas se você separar o In, vira Incomum, o dentro do comum. Mais um portal de fogo, então. É isso? Tá aparecendo, né? É um Incomum pros padrões sociais que a gente tem hoje, né? Aham. Mas pra pessoas que buscam esse Incomum, acaba se tornando algo Incomum entre elas, né? Aham. Então, no fim de tudo, o Incomum é o comum. É o comum, exato. E eu acho que é isso que a gente tenta passar. Esse é o meu princípio, é o meu propósito com o Incomum, né? Justamente não é apenas mostrar o que eu tô vivendo, o que eu tô vendo, sabe? Não é apenas buscar pessoas pra filmar elas, mas não, eu quero passar mensagens, né? Pra as pessoas realmente buscarem essa conexão, que eu acho que hoje o mundo, hoje, ele carece das conexões, sabe? A gente tá muito nessa conexão virtual e nessa informação que vem, assim, em milésimos de segundos, que a gente esquece de parar e entrar dentro de nós mesmos e entrar numa natureza pra buscar coisas que só assim a gente vai conseguir, né? Pra buscar pensamentos, pra buscar ideias que só nessa conexão interior, nessa conexão natural que a gente vai conseguir. E aí expande, né, sua mente? É uma expansão, com certeza. Então, acho que a Incomum é isso, né? É buscar o que é Incomum dentro da sociedade e tornar isso ser comum. Porque eu acho que todo mundo tem que viver desse jeito. Todo mundo tem que viver conectado consigo mesmo, todo mundo tem que viver conectado na natureza, todo mundo tem que abraçar uma árvore, tem que sentar numa pedra, sabe? Tipo, é isso. Esse é o caminho. Aham. É, eu também tô muito feliz com os resultados que a gente tá conseguindo. E, é, bora pra mais vídeos, mais experiências e tudo é novo, tudo pode ser filmado, assim. É, a gente busca estilos de vida, a gente busca experiências. Não é só um esporte radical, não é só uma arte, não. É tudo, assim. É a vivência da pessoa. O dinamismo da vida. Com certeza. Não, acho que é isso aí. Acho que vamos seguir fazendo, porque acho que nos transformou, né? Bem nos transformando. Aham. Acho que desde que eu comecei a gravar e também ter um pouco dessa pressão do tempo que eu preciso ter o vídeo pronto pra conseguir fazer uma postagem e transformar ele em um produto, que, querendo ou não, a gente faz as coisas pra buscar uma vida livre, né? E os vídeos, eu acho que proporciona isso, né? Tu poder gravar e vender esse produto, acho que é fenomenal. É uma coisa que eu pago muito pau pra internet, é isso, né? De trazer essa liberdade. Então, eu já me perdi no meu raciocínio aqui, eu já não sei mais o que eu tô falando. Não, mas eu só quero deixar um adendo aqui. Não é fácil, é muito trabalhoso, assim. A gente é marketing, a gente é contato com relações públicas, a gente é produção, filmagem, a gente tem que ser tudo. É design gráfico. Design gráfico, tudo. Em uma semana tem que ser dois vídeos, então a gente ainda continua na pressão, assim, do trabalho convencional. Mas eu acho que é com o que a gente tá feliz de fazer e isso que dá força pra gente continuar. Mas sabe como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se aquela pessoa que tá ali, ó, se inscrever no canal, rapaz! Tá esperando o quê? Então, mas já que eu comprei esse chapéu? Esse chapéu eu comprei em Humboldt. A gente tava viajando pra ir trabalhar nas fazendas de cannabis. E aí tem uma lojinha que se chama Harry's Store. Tipo o Harry's Farm daqui. Mas Harry's Store. Harry's Store. E aí eu precisava de um boné, eu tava sem nenhum boné. E aí eu parei nessa lojinha que a gente sempre parava e no fundo da lojinha tem tipo um brechó, cara. No meio do nada, tá ligado? E aí tava lá o chapéu. Aí o chapéu olhou pra mim, eu olhei pro chapéu. Aí eu peguei chapéu. Olhei pro chapéu. Experimentei chapéu. Olhei no espelho. É, acho que tá bom. Tá ligado. Acho que ficou bom, vai proteger do sol. Comprei chapéu, chapéu tá aqui na Austrália. Pode viajar o mundo, né? Já viajou, viu? Porque esse chapéu já foi amassado em banco de avião. E aí tu vê que o chapéu é bom, né? Porque ele foi muito amassado. Mas ele tá aí, ó. Novinho, inteirinho. Cara, é couro, né? Eu e meu chapéu viajante. Eu e meu chapéu viajante. Não! Não! Eu e meu chapéu. Eu e meu chapéu. Eu e meu chapéu. Obrigado.